Pra você que está pensando em montar um PC, é bom que você fique de olho na configuração da máquina. Caso você queira uma máquina apenas para acessar a internet, fazer alguns trabalhos escolares, trabalhar de home office, fazer alguns trabalhos bem simples, você pode escolher uma máquina simples. Ou seja, uma máquina com 4GB de memória, processador Dual Core ou Core 2 Duo, vai dar conta do recado perfeitamente. Agora se você quer um computador para fazer edição de áudio, vídeo ou de imagem, nesse caso você pode comprar ou montar uma máquina com um processador que seja pelo menos i3. Caso você queira melhorar o desempenho da máquina, é só você comprar uma placa de vídeo de pelo menos 2GB. Lembrando que já lançaram o processador i9, seu preço médio é cerca de R$ 2.500. Mas caso você queira optar por gastar um pouco menos, você pode montar a máquina com um i3 ou talvez um i5, que é bem mais rápido que o processador i3. No caso do sistema operacional, você pode instalar o Windows 10 ou o Windows 11. Lembrando que o Windows 7 não recebe mais atualizações e muitos programas já não podem ser instalados no computador que está utilizando o SO Windows 7. Eu espero ter ajudado, se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários que eu prometo responder você o mais rápido possível. Não esqueça de se inscrever em nosso canal e acionar o sininho para ser notificado de novos vídeos. Caso você queira ser membro do nosso canal, basta clicar em seja membro. Um ótimo abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.